O bombeiro militar Fabrício Ramos Rosa salvou uma mulher que tinha 24 anos que estava em trabalho de parto em via pública no Parque 10, zona centro-sul de Manaus, na última terça-feira. Gliciane Souza dos Santos é surda e estava em um carro indo para a maternidade, quando o veículo ficou sem gasolina e parou no meio da rua. Os familiares acionaram um bombeiro que ajudou no parto. A mãe e o bebê foram levados ao hospital, passaram por exames e estão bem. Procurar emprego agora ficou melhor. A Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus lançou um portal de empregabilidade, recrutamento e seleção. Basta acessar a internet para concorrer a uma vaga. A nova ferramenta nem havia sido lançada e mais de 800 currículos já tinham sido cadastrados no sistema. É pela internet que todo o processo acontece. A plataforma faz o intercâmbio e facilita a pesquisa por meio de algoritmos. Ela vai se cadastrar, vai colocar o seu currículo no ar e nós vamos para o outro lado, acertar com os lojistas, com o serviço, com a indústria, com todos, com a sociedade em geral, que possam buscar essas pessoas dentro desse portal. O novo espaço digital foi apresentado pela Câmara de Dirigentes Logistas na manhã desta quarta-feira. Além de aproximar o empregado das empresas, a ferramenta também ajuda as empresas a escolher o melhor candidato com as melhores habilidades a uma vaga que esteja disponibilizada na sua empresa. Uma forma rápida, simples e prática que está apenas à distância de um clique. O mecanismo ajuda também o RH das empresas. Não é preciso mais ficar preso à papelada de currículos. Isso certamente vai encurtar esse caminho da busca do funcionário por emprego e da empresa no cadastramento de vagas e na busca por currículos. Dados do Ministério do Trabalho apontam que mais de 13 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil. A iniciativa inédita promete mudar a maneira de ir em busca de trabalho aqui no Amazonas. Nós estamos vendo que as pessoas estão desempregadas, tem que pegar um currículo, fazer 10, 15, 20, 30 folhas de papel e depois ter que andar em cada um local batendo a porta, botando o currículo. E de repente, pegando sol, pegando chuva, tem o dia que gasta com carro, se tiver de moto, se tiver de ônibus, tem que gastar para ir em todos os lugares. E nós vimos essa necessidade dessas pessoas e do sofrimento delas também. E para você que quer cadastrar o seu currículo ou empresa no sistema, é só acessar o site que aparece na tela, www.cdlmanausempregabilidade.com.br O Comando Militar da Amazônia realizou ontem uma formatura em comemoração aos 371 anos do Exército Brasileiro. O evento contou com a presença de representantes das Forças Armadas e da Sociedade Civil. Nem mesmo o sol forte impediu que esses militares honrassem a farda que eles vestem. Vários guerreiros da Amazônia enfileirados para comemorar os 371 anos do Exército Brasileiro. Para comemorar a data, o Comando Militar da Amazônia realizou nesta quarta-feira a formatura de centenas de militares. Nós sempre olhamos para o nosso passado e o passado do Exército é muito rico, muitas tradições a serem cultuadas. E olhamos para o nosso futuro, o quanto temos a fazer pela frente, a trabalhar pelo Brasil sempre, ainda mais aqui na nossa região amazônica. O evento contou com a presença de autoridades da sociedade civil e militar. O deputado estadual, delegado Pericles, serviu ao Exército e sabe da importância que as Forças Armadas têm nessa transição do cenário político nacional. O Exército sempre fazendo parte das mudanças do nosso país e agora não é diferente. Estamos no caminho bom, se Deus quiser, a população cria muita expectativa nesse momento do país de mudança, de renovação e estamos unidos nesse propósito. Durante a cerimônia foram entregues medalhas de honra por serviços prestados à Força Terrestre na Amazônia. O Márcio recebeu o diploma de colaborador emérito. Isso é uma honra muito grande para nós da família Actal poder receber uma homenagem como essa. Foi destacado também a importância da parceria entre as Forças Armadas Brasileiras. Nós participamos em conjunto as três forças para apoiar a população amazonense, os pilotões de fronteira aqui da região. Alguns, desde a primeira instalação até a manutenção hoje do dia a dia, ela é feita e foi feita pela Força Aérea Brasileira. Então a importância é muito grande estarmos juntos em prol do nosso Brasil e em prol da nossa população aqui na região amazônica. O Dia do Exército é comemorado no dia 19 de abril, mas as homenagens já começaram. E como diz um bom militar, as amizades forjadas nas agruras da selva jamais perecem. Ontem foi um dia diferente para pacientes da Fundação Secom. Um grupo de voluntários levou alegria a que enfrenta o duro tratamento contra o câncer. A emoção dos pacientes brota do carinho oferecido por um grupo de voluntários. Vestidos de coelhinhos da Páscoa, eles arrancaram sorrisos, abraços. O som do saxofone fez lágrimas brotarem de vários corações. A Judite foi diagnosticada com câncer de mama em 2016. Ela foi tratada aqui no Centro de Controle de Oncologia do Estado. Hoje está curada e usa a energia que tem para dar forças a pacientes em tratamento. A senhora não perdeu a fé? De jeito nenhum. A minha fé está inabalável. Tanto é que eu estou assim, já dancei bastante hoje e chamo o pessoal, vamos levantar o astral, vamos vencer, porque nós somos mais que vencedores. A nossa fé tem que ser inabalável. Em quimioterapia há dois anos, Leomara busca a cura de um câncer na coluna. O tratamento agressivo fez a dona de casa perder o cabelo, mas a injeção de ânimo faz crescer a fé de acordar melhor no dia seguinte. Eu sempre costumo falar que é só uma luta, é só uma prova, é só um processo, é só um aperfeiçoamento para nós, porque vai passar. No momento certo, na hora certa, vai cessar. Eu sempre tenho, eu digo que para mim não tem tempo ruim. A ação foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Combate ao Câncer. Aqui atrás a gente vê a entrega de algumas lembrancinhas da Páscoa. E os coelhos estão animando essas pessoas aqui. É um momento de descontração, de música, de alegria e também de esperança. O chocolate, o brinde do chocolate, na verdade é só uma porta de abertura, para que a gente possa conversar, interagir com os pacientes, com os acompanhantes, que também é o nosso alvo, porque nós sabemos que a questão do câncer afeta toda a família. Então melhor a estima, ainda mais numa data como essa, né? A lembrancinha era simples, apenas alguns chocolates, mas o significado de cada abraço desses é imensurável. Esse tipo de ação traz esperança para você? Traz e muito, principalmente porque não é fácil, né? É uma batalha que a gente tem que ter fé todos os dias para vencer. Então... Renova. Além de renovar, faz a gente continuar. que a vida é bonita e pra ser... pra se entregar fácil. Linda a ação. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia pra você. Fica agora com o programa Na Mira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.